Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, no vídeo de hoje eu tenho um assunto extremamente importante para conversar com vocês. Vamos lá. Muitas pessoas, muitas pessoas que tocam trompete, na primeira vista ou o primeiro contato com o instrumento, elas sentem uma certa facilidade. Calma, vou chegar lá. Facilidade em que sentido? Facilidade em pegar o instrumento, colocar na boca e tocar uma nota. Algumas pessoas não têm essa facilidade e obviamente que com o treino, com a insistência, com a prática, ela vai sim conseguir tocar algumas notas, tocar algumas músicas, tocar alguns hinos e assim ela segue em toda a vida dela. Ok, maravilha. Eu não vou me aprofundar muito sobre o assunto de tocar bem ou tocar mal aqui. Isso é uma coisa que eu... esse assunto, na verdade, ele é amplamente discutido no canal. Aqui eu só quero dizer... eu só quero comentar com vocês sobre um ponto que eu acho de extrema importância para nós trompetistas. Obviamente que vai servir para quem toca trompa, quem toca trombone, quem toca tuba, ou seja, qualquer instrumento de bocal, de metal. Ok. Que é o quê? Cuidar dos nossos lábios. Isso mesmo. Existia uma falácia antigamente que era a seguinte. Olha, toca até sangrar o lábio. Toque, aperte o bocal nos lábios até formar um calo, até ficar a marca do bocal nos lábios. Só depois que você conseguir isso, só depois que a sua boca estiver desse jeito, que você vai se tornar um pistonista, né? Um trombonista. Pessoal, isso é mentira, né? Isso aí não é uma verdade. Eu já ouvi isso aí. Isso aí não vai ajudar ninguém a tocar bem. Por quê? Porque nós temos que... Aliás, os nossos lábios, eles têm que ser relaxados e flexíveis. Eles têm que ser flexíveis. Para quê? Para que eles possam vibrar. Para que eles possam vibrar. Então, se você aperta o bocal para atingir as notas, ou para tocar a sua primeira nota, você já está limitando o seu lábio. Ele não vai vibrar livremente. Ele não vai vibrar com fluidez, vamos dizer assim, né? De forma livre, de forma solta. Um exercício que eu pratico já há alguns anos, e que eu via muito, muito, muito mesmo, o grande Buda fazer, o grande Dorival Oriane fazer, é esse exercício aqui. Ok, esse exercício, ele é amplamente divulgado pelo grande Bob Schill, como flutter, tá? E, poxa, você vê grandes trompetistas fazendo isso, a gente tem que acreditar, não é mesmo? Acreditar e passar a praticar. E, realmente, para mim, quando eu comecei a cuidar mais da minha boca, cuidar mais do meu lábio, eu comecei a perceber uma melhora significativa na minha forma de tocar o instrumento. Porque a sensação, a sensação de quando eu coloco o bocal nos lábios, ela é gostosa, ela é prazerosa. Não é aquela sensação que eu estou apertando o bocal, ou, então, que eu tenho que fazer uma força quase que sobrenatural pra conseguir emitir algumas notas. Então, o meu conselho aqui pra vocês, é que vocês passem a fazer esse exercício que o Bob Schill chama de flutter e que alguns trompetistas chamam de relincho do cavalo. Seguido desse exercício, é sempre importante esticar aqui a musculatura da face, assim. E soltar os lábios. Experimentem fazer esse exercício antes de tocar o instrumento, antes de você ir pra sua sessão de prática, ou antes de você ir pra igreja, ou antes de você ir pro ensaio da banda, ou pro concerto da banda. Deixem os seus lábios sempre relaxados, sempre flexíveis. Sintam a textura e pratiquem o exercício. Dessa forma, vocês vão fazer com que o seu lábio vibre de forma livre. Porque se a carne estiver dura, se o seu lábio estiver agarrado, se o seu lábio estiver muito marretado, de tanto apertar o bocal, se o seu lábio estiver amassado, ele não vai vibrar com fluidez. Ele não vai vibrar com facilidade. Então, esse vídeo é simplesmente pra dizer pra você, cuide dos seus lábios. Os seus lábios, eu posso dizer que os lábios são a coisa mais importante pro trompetista. Uma das coisas mais importantes que o trompetista tem que cuidar. É lógico que existe uma série de fatores, como a respiração, o aspecto mental, obviamente, toda a preparação, mas o contato direto do bocal é no lábio. O contato direto com o instrumento é no lábio. Portanto, cune da saúde dos seus lábios, sempre fazendo esse exercício e relaxando-os, tá? Pra que você possa ter uma longa vida tocando trompete. A gente tem aí, como exemplo, Doc Service, que toca trompete com 94 anos. E se vocês assistirem vídeos dele, dele, né? E de muitos outros trompetistas, obviamente, vocês vão poder perceber que, enquanto ele toca, assim, numa pausa que ele tem, ele faz esse exercício pra que o sangue volte a circular e o lábio fique macio, mais macio. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quero lembrar vocês também que aulas como essa, obviamente que muito mais extensa, muito mais explicadas, com muito mais tempo, vocês vão encontrar aqui na nossa sessão de membros, tá? Não perca o seu tempo, venha estudar comigo o método Armadeu Russo, o método Rubenck, o Rubenck, se eu não me engano, já estamos na 32ª lição, vejam vocês, hein? E muitas outras coisas, método Arban, músicas, e tem uma novidade muito bacana pra contar pra vocês, que logo logo, logo logo, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, nós vamos ter o Trompeteando Premium, exatamente, que serão aulas que vocês vão poder assistir comigo na sessão de membros, uma sessão de membro especial, fiquem ligados aí. Então é isso, pessoal, boa sorte, bons estudos, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.